Música Pontaria, habilidade e precisão para acertar o alvo Longe dos livros de história, conhecer o arco e flecha na prática é bem mais divertido Cada lançamento é seguido de satisfação Bem legal Eu gostei muito das brincadeiras Minha mãe me acompanhou Experimentar a sensação das pistas de verdade também acelera as brincadeiras Fora dos caminhos das salas de aula, total atenção ao circuito fechado A satisfação é o combustível que move tantos sorrisos É bom ser criança, mas a vontade de ser logo adiante É dirigir num carro de verdade Com as férias escolares, a diversão é a palavra mais lembrada no vocabulário da garotada As atividades duram até 12 horas por dia e só terminam bem depois do anoitecer Enquanto as energias são gastas ao ar livre, os pais simplesmente descansam O calor do verão torna a piscina uma companhia refrescante As gincanas de perguntas e respostas não deixam ninguém parado Computadores e games pessoais são simplesmente deletados da rotina A preguiça fica de fora a qualquer instante A gente acorda com um pouco de cansaço, mas aí a gente lembra que tem recriação, brincadeiras A gente sempre acorda assim, meio cansado, mas tem um bom humor para sair do quarto Não é como estar em casa, sair dia de semana, que você faz a mesma coisa A gente vai muito de acordo com a vontade das crianças Então, se a gente programa uma atividade e vê que não está dando e bota A gente automaticamente já encaixa o plano B que nós sempre temos na manga Aqui é a criança que manda, sempre E para quem curte fortes emoções, muitas doses de aventura no lago O espírito desbravador move a busca pelo esporte A coragem também está a bordo, levando a diferentes rumos possíveis Meninos e meninas se tornam os campeões do divertimento Você mergulha, anda de caiaque, muitos esportes diferentes E todo dia é sempre uma surpresa, porque sempre não são aquelas brincadeiras repetidas e desconhecidas